A sala de situação fornece informações confiáveis em tempo real das condições do tempo, situação de secas e volume de chuvas em todo o território nacional. O que possibilita decisões preventivas em tempo hábil para evitar tragédias como as ocorridas com as enchentes no sul do país. O azul é uma certa tranquilidade, o amarelo já é uma preocupação. Vermelho, olha, todo mundo tem que ficar muito preocupado. É assim que a gente tem que trabalhar. Essa informação está qualificada então para o usuário externo. O trabalho na sala de situação começa com a medição das chuvas que caem e do nível dos rios em todo o território nacional e com a complementação das informações de tempo e clima dos institutos de meteorologia do país. A rede hidrometriológica nacional é composta por quase 15 milhões de estações, deste total cerca de 4.500 monitoradas pela Agência Nacional de Água. Esse novo sistema contribui para o aprimoramento das informações. Nós temos no mesmo ambiente a possibilidade de analisar um fenômeno desde a sua origem, antes mesmo dele acontecer. Desde a previsão de se os trimestres de chuva vai ser acima da média, abaixo da média. Desde a informação de previsão de chuva para os próximos cinco dias. Desde a informação de previsão de chuva do dia. Olhando isso, com a situação que os reservatórios estão, com a situação que os níveis dos rios estão, nós podemos fazer previsões mais adequadas e dar a informação que a sociedade precisa em tempo oportuno. Com o desenvolvimento que temos feito, com o desenvolvimento da tecnologia da informação, com o treinamento e capacitação das nossas equipes, com a maior articulação com outras instituições governamentais, nós hoje estamos mais bem preparados para enfrentar essas situações. Agora, é claro que nós estamos apontando um rumo, temos que aperfeiçoar sempre, sobretudo melhorando a nossa relação interinstitucional, para que a gente possa sempre dar o alerta em tempo hábil e as autoridades que recebam essas informações possam atuar também com antecedência suficiente.